Essences, a sua clínica de beleza, onde pode cuidar do seu bem-estar e equilíbrio físico-psicológico. Temos instalações modernas e um serviço ao cliente personalizado. Temos para si o equipamento mais avançado em endermoterapia, para que possa recuperar o seu peso ideal, de uma forma eficaz e controlada. Para que tenha uma pele fantástica, temos a última tecnologia em fotodepilação, o sistema SHR, a nossa clínica, tem também um técnico credenciado em osteopatia e mesoterapia. Para os seus problemas das dores ou para uma massagem medicinal, venha ter connosco. A Essences espera por si.